Fala José, estou fazendo mais um vídeo aqui da nossa parceira Amazon, Amazon BR que tem os melhores preços, as melhores ofertas e estou aqui indicando os 10 melhores quadrinhos do Grant Morrison, o gênio escocês que está aí algumas décadas já fazendo história nos quadrinhos, ele é um dos caras mais interessantes que surgiram naquela época que a DC Comics foi lá na Grã-Bretanha buscar os autores e estou trazendo aqui para vocês, mostrar um pouquinho aqui para vocês alguns dos quadrinhos que eu deixei aqui na lista, vou deixar o link na descrição do vídeo, se você quiser, lembrando, comprar esses quadrinhos e se você usar o meu link na lista você ajuda o canal, isso já me vale de montão, tá galera? Então, começando a lista de trás para frente, nós temos primeiro o Superman Grandes Astros, tá? Para quem não leu, esse quadrinho é muito interessante, é um dos melhores quadrinhos do Superman que já foi feito, foi até adaptado para uma animação da DC, é muito legal, se eu tivesse que escolher uma história só para indicar do Superman, seria essa, né? Em seguida nós temos o Zenit, o Zenit é algo que ele escreveu durante o começo da carreira, né? O Grant Morrison, mas a gente já viu alguns temas que já estão sempre ligados ao Grant Morrison no Zenit, tá? E ele está com uma promoção, se você tiver assinatura do Kingdom Unlimited, você pode ler ele gratuitamente, tá? Mas se você quiser comprar, capa doura 42 e 30, vale muito a pena para você ver a evolução dele como escritor Aí temos o Wii 3, o Wii 3 é muito legal, principalmente para quem gosta, né? De quadrinho de ficção científica futurista, né? A ideia dele é bem interessante, é um quadrinho sobre animais que se transformam em máquinas de matar, né? Muito legal, quem nunca leu, recomendo, eles estão relançando ele, né? Eles relançaram, tá? Com um precinho bem bacana, tá? Temos o Multiverso, Multiversity, Multiversity, né? Em português é o Multiverso, que foi uma das sagas aí que o Grant Morrison fez para DC Muito legal, tá saindo um precinho legal também Vale muito a pena se você nunca leu, é muito interessante, o Grant Morrison mandou muito bem, tá? Temos também o Kid Eternity, esse foi bem no comecinho da carreira dele, se eu não me engano ele pegou para fazer antes ou depois do Doom Patrol, né? Também toda essa época aí que o Grant Morrison estava trabalhando para Vertigo, é muito legal, o Kid Eternity muito bem feito A saga, né? Muito bom Temos também o Batman Asilo Arkham, esse aqui famosíssimo, né? O Arkham Asylum, ele usou temas edipianos, temas junguianos para fazer, né? Complexos psicológicos para fazer essa saga Tem toda uma mitologia, todo um detalhamento aí de temas super interessantes, né? Se você nunca leu, muito legal, e a arte também, muito boa, né? O Dave McKean faz umas colagens, né? Ele, assim como o Bill Sienkviks, são dois mitos aí desse tipo de arte, né? Esse dos anos 80 causou um estradalhaço, vale muito a pena, envelheceu muito bem, diga-se de passagem Temos o Homem Animal, Evangelho do Coyote, tem alguns, né? Liberados, uma das melhores sagas que ele teve quando ele assumiu o Animal Man Teve até quebra do muro, né? Muito interessante, vale muito a pena para quem nunca leu a Han dele Foi uma das melhores que teve no Animal Man e foi, assim, emblemática Até hoje o pessoal referencia essa Han dele Temos também, por falar em Han, né? A Han do Batman Essa do Batman aqui só tem em inglês, né? O Onibus Todos os quadrinhos que ele fez do Batman durante o tempo que ele escreveu Inclusive foi ele o responsável por trazer o Filho do Demônio de volta, né? O Damien, o Robin Depois fez Batman Corporation Tem muita coisa legal que ele fez Deu até saudade dessa época Perto do que estão fazendo com o Batman hoje em dia, né? E temos também o Happy O Happy foi um que ele fez Mais separado, né? Não era tão comercial Mas acabou virando série Na série da Syfy Acho que, se não me engano, está passando Passou na Netflix, né? Virou uma série que está muito legal também O Patton Oswald faz a voz do Happy E o Nick Sex é o personagem, né? O detetive Muito legal Se você não viu a série também Vale a pena Se você não leu o quadrinho Muito bom também E por fim Indicando o meu quadrinho favorito De todos os tempos Que é o Invisibles Tem o volume 1 aqui na Amazon Dois usados a partir de R$24,00 Porque a Panini, se não me engano, lançou aqui no Brasil Tem os outros Os Invisíveis 2 Apocalipse O Omnibus gringo Está saindo por R$710,00 Mas tem bastante coisa aqui Se você pesquisar Você vai encontrar alguns invisíveis Muito legal O melhor quadrinho que tem do Grant Morrison É autobiográfico Tem parte de autobiografia Tem temas que foram roubados Até pelos irmãos Wachowski Para fazer o Matrix Muita coisa legal, né? A guerra pela realidade Vista pelo Grant Morrison Com temas de magia do caos Tudo inserido Se você nunca leu, recomendo Invisíveis Uma das melhores Se não a melhor Saga de quadrinhos Que eu já tive a oportunidade de ler E como sempre É isso aí, galera Se você curtiu Aquele joinha ajuda bastante Para ajudar a divulgar Se você não curtiu Não tem problema Deixa aí o dislike Coloca aí nos comentários Se está faltando algum quadrinho Que você recomendaria do Grant Morrison Talvez, galera Por exemplo Doom Patrol Que virou agora série A DC está lançando como série Está extremamente fiel Ao Grant Morrison Eu pensei bastante Se ia colocar nessa lista Primeiro não achei Uma versão muito boa Na Amazon Da Doom Patrol Eu queria uma melhor E estou pensando Em fazer um vídeo de futuros Falando sobre Doom Patrol E os autores Então por isso Não está aqui Mas o Grant Morrison É um dos grandes responsáveis Pelo Doom Patrol Ter virado essa série Inclusive eles estão baseando Bastante no run dele Quando ele foi escritor Beleza? É isso aí Eu sou o Cristiano Guião Vou ficando por aqui Também conhecido como Puzzles Games Até o próximo vídeo Beijo, mano Bambu Life Tamo junto Tchau 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 Tchau